E aí galera, bem-vindos ao canal Daniel Filho mais uma vez, já deixe teu positivo se você não é inscrito ainda, pare tudo que você está fazendo, se inscreva agora e aquilo que eu considero mais importante, comente, comente, comente muito para que a gente possa interagir e para que eu possa tirar todas as tuas dúvidas. Eu estou aqui hoje para deixar uma dica para quem tem um chip da TIM e tem recebido ligações chatas, ligações spam insistentes o dia inteiro, tenho conversado com muitas pessoas que tem o chip da TIM e relatam receber até 400 ligações por dia, a maioria das pessoas recebem uma ligação a cada 10 ou 20 minutos. Olha galera, eu procurei uma solução para esse probleminha que aflige todo mundo que colocou um chip da TIM há poucos dias atrás, olha eu incluí um chip da TIM para poder me comunicar com uma pessoa que tem um chip da TIM, eu não utilizei esse chip, eu não utilizei esse número por exemplo para fazer nenhum tipo de cadastro, não utilizei esse telefone por exemplo para incluir nenhum tipo de site de divulgação ou marketing e eu estou apresentando aqui para vocês uma quantidade sem fim de números bloqueados em apenas uma semana, dá uma olhada quantas páginas ó, uma página, duas páginas, três páginas, quatro páginas, cinco páginas, seis páginas, sete páginas e assim por diante, isso em menos de uma semana galera, olha você pode utilizar aquela dica que eu já deixei aqui nãoperturbe.com.br ok? Vamos seguir a dica deste vídeo, gente, essas ligações são fruto de empresas de marketing que utilizam robôs de ligação com o objetivo de identificar quais são as pessoas mais propensas a atenderem os telefonemas. Veja, robôs emitem ligações durante todo o dia com o objetivo de saber quais são as pessoas mais propensas a receberem ligações de telemarketing. E você começa a perceber isso, a maioria dos celulares androides já oferecem para você, olha, suspeita, ligação suspeita de spam, geralmente ela vem com aquele vermelhinho. A gente muitas vezes fica extremamente irritado, atende e diz, olha, para de me ligar, ou alguém do outro lado diz apenas assim, alô, 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 e a ligação cai. E a gente se irrita e xinga pra caramba essas ligações robóticas. E você percebe, por exemplo, deixa eu mostrar pra você aqui, olha, 41, código 41, 9, 9, 9, 4, 4. São centenas de números, 41, 9, 9, 9, 4, 4. Outros, 48, por exemplo, 9, 9, 9, 7, 2. Ou ainda, 4, 2, 21, 10. Deixa eu ver se eu encontro, olha aqui. 4, 2, 21, 10. Então você, olha lá, 4, 2, 21, 01, né? Você encontra centenas desses telefones. E como é que você resolve isso? Veja, o objetivo destas ligações é identificar quem está disposto a atender ligações de telemarketing. Ao atender, você receberá um alô mecânico. Uma mulher ou um homem do outro lado dizendo, alô? Qual é a recomendação, pessoal, que as empresas de telefonia nos dão pra resolver definitivamente esse problema? Basta que você não atenda estas ligações. Isso resolve de imediato? Não. Mas isso começa a diminuir o volume de ligações. Se você recebe uma ligação a cada 10 minutos, você receberá uma ligação a cada 20 minutos, na sequência a cada meia hora, depois a cada hora, depois uma pela manhã e depois uma tarde. E no terceiro ou quarto dia, a promessa, pelo menos da TIM, é que você resolva definitivamente esse problema. Ou seja, quer resolver o problema das ligações de spam? Basta não atender as ligações. Quando você vê no teu celular Android a recomendação suspeita de spam e aquela chavinha vermelha aparecendo, não atenda. Não atenda. Aí você vai dar o sinal pro robô que o teu telefone não está disposto a receber ligações de telemarketing. Falou? Espero que você tenha gostado dessa dica. Não deixa de deixar o teu positivo. E qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários. Um abraço. Até a próxima. Tchau!